e muitas vezes vocês vão ouvir gerentes falarem para vocês que o cartão com investimento é o melhor do momento é o melhor do mercado sabe por quê porque ele não tem o cartão dele é um crédito que o banco deu limite baseado a confiança e para você ele vai falar que é muito melhor colocar crédito aqui para criar seu histórico que o robô motor de crédito vai vai entender o seu consumo vai entender o seu perfil e eu não estou usando como referência cartões cripto se eu pegasse o cartão de débito da cripto por exemplo ele é um cartão de débito que dependendo do que da cor do seu cartão ele pontua um por cento dois por cento cinco por cento dez por cento de cashback usando o cartão de débito da cripto né então o cartão de débito dependendo da instituição que você tem relacionamento você vai ter alguns benefícios ou não com ele mais não do que sim e o cartão pré-pago ele serve para esses benefícios que eu acabei de falar para você você que está engativado não tem conta em banco não tem como comprar prazo mas tem a necessidade de comprar um produto aí você fala assim não mas eu compro à vista geralmente a o shopping ele dá desconto para quem paga no crédito se você comprar esse televisor no crédito crédito mesmo que seja pré-pago eu te devolvo cinco por cento cashback no crédito então muitas vezes o crédito vai ser melhor que o débito né e aí você teria que ter um cartão como você não tem um pré-pago sobrepõe para você essa condição tá e é o cartão de crédito que eu invisto um dinheiro para gerar limites esses bancos que vem nascendo colocando esse tipo de prática que lá atrás quem fez isso foi unibanco né unibanco que lançou isso lá atrás que você colocaria crédito no cartão de crédito hoje virou uma praga no brasil né banco inter faz isso nubank faz isso c6 bank faz isso banco do brasil das américas faz isso né credicar vai fazer isso né então esses bancos essas fintechs hoje eles criam um cartão de crédito né e teoricamente nos incentiva a usar essa metodologia dizendo que é maravilhoso fazer isso recentemente agora mas mais previsto para junho o alt bem que é que vai lançar esse modelo de cartão com investimento o alt bem que é uma conta teoricamente uma fintech onde eles estão batendo forte aí que se você pegar o cartão deles e colocar investimento e vai render 100% cdi você teria um cartão de crédito né pois bem vamos entender um pouquinho isso muitas pessoas acham que quando eu tenho cartão de débito e o banco me obriga a colocar um investimento no cartão ele vai virar crédito e vai porque que vai que o pré pago você não parcela esse essa modalidade que você coloca o dinheiro no cartão e ele se transforma em crédito você pode parcelar a compra por exemplo imagina que esse cartão é meu débito e eu consiga colocar nele mil reais então eu coloquei mil reais nesse cartão se eu quiser parcelar 10 parcelas de sem esse televisor eu posso então se ele é pré pago como que eu parcelei né pré pago no parcela então eu consegui parcelar com o limite está aqui só que neste caso aqui neste caso o dinheiro parado na conta no cartão ele continua rendendo 100% do cdi ou seja eu não estou perdendo nada o dinheiro está no cartão eu usei teoricamente eu usei teoricamente um dinheiro que é meu parcelado em 10 vezes de 100 e o banco está me remunerando 100% do cdi diferente desse se eu fizer mil reais nele e usar o cartão eu não tenho rendimento no cartão esse não não te paga 100% do cdi esse ele te paga então nós temos que saber direitinho quais são as regras que cada empresa está aplicando então ele é um pré pago se você não usar o cartão e você quiser tirar o dinheiro você pode só que se eu uso o dinheiro eu peguei mil e gastei mil 10 de 100 o dinheiro trava e neste caso eu não consigo resgatar meu dinheiro só que se eu pagar a primeira parcela de 100 daqui dois dias é liberado sem reais para você sacar você fica devendo 900 900 fica bloqueado essa modalidade lembro como que você vê isso eu vejo uma forma de você construir o seu crédito né imagina para as pessoas que não pode ter crédito e você construir um crédito baseado a fazer isso isso é bom não deveria não deveria que o banco é sempre viveu todavia trabalhando com o que é nosso e quando a gente vai pedir para o banco uma um apoio vamos pedir para o banco um produto para que eu possa usar ele teoricamente está me obrigando a que eu invista um dinheiro aqui para me aplicar e poder mostrar quem sou eu dentro de alguns meses ou anos então se eu entender por esse lado logicamente quem está levando vantagem ao banco primeiro que eu estou fazendo propaganda para ele segundo que eu estou usando o cartão dele terceiro que ele está ganhando comissão em cima de mim quarto que ele está usando meu dinheiro para outros fins e por que que está nascendo forte no brasil porque é lucro do banco no bem que não está fazendo isso pode agradar tá fazendo para agradar o bolso dos acionistas o inter não está fazendo isso para agradar a gente está fazendo para agradar o bolso dos acionistas acreditar a mesma coisa alt bem a mesma coisa todos fazem isso para agradar quem os acionistas e teoricamente a gente quer porque é o produto a gente acaba fazendo né mas se falar que é maravilhoso de jeito nenhum de jeito algum eu faço eu tenho o seguinte pensamento comigo confiança nós mostramos e construímos nós temos ferramentas hoje no brasil para mostrar para as instituições financeiras se esse cara que é bom ou não se ele não é bom não dá crédito se ele é bom é o do crédito eu pelo menos vejo assim agora e o cartão de crédito esse modelo que eu transformo um cartão de débito em crédito quando ele vira crédito eu passo a ter os mesmos benefícios que o cartão de crédito comum então para esse caso entre comparar o débito pré-pago e esse eu prefiro esse com investimento que entre não ganhar nada não deve ganhar nada no credo crédito pré-pago e ganhar no investimento eu prefiro ganhar esse e agora o cartão de crédito aquele que o banco te dá o limite em confiança a você é outros 500 o cartão de crédito quando o banco me dá o limite nele ele está me dando um voto de confiança e se eu mostrar para o o banco que eu sou uma pessoa idônea que eu mereci esse limite e que eu vou usar a fim de forma natural em um momento que o banco vai entender que eu sou um bom cliente perfeitamente você vai ganhar um benefício e eu vou ganhar também se eu precisar de um aumento de limite eu vou falar para o banco olha tem como aumentar meu limite que eu preciso comprar isso isso vou fazer uma viagem tal eu posso ter esse crédito baseado a confiança que o banco me deu agora esses outros cartões de débito pré-pago e crédito atrelado a investimento você não teria a mesma opção de um cartão com crédito normal muitas vezes vocês vão ouvir gerentes falarem para vocês que o cartão com investimento é o melhor do momento é o melhor do mercado sabe por quê porque ele não tem que o cartão dele é um crédito que o banco deu limite baseado a confiança e para você ele vai falar que é muito melhor colocar crédito aqui para criar seu histórico que o robô motor de crédito vai vai entender o seu consumo vai entender o seu perfil dinheiro né muitos fazem isso com a gente eu já vi muitos membros em se passar para mim que o gerente falou para eles não é verdade quando o gerente ou quando o banco não de não tem confiança a primeira coisa que ele faz é pedir para que a gente deposite uma confiança neles é o crédito por algum motivo não foi aprovado crédito para você restrição risco de crédito score baixo inadimplência ficou devendo entre outros fatores que pode estar acontecendo aí cartão de débito nunca será uma melhor opção cartão pré-pago nunca será a melhor opção e cartões com investimentos nunca será a melhor opção cartão de crédito que traz benefícios sem por cento que traga pontos cashback milhas marketplace ele trabalha aí para o cliente e não o cliente trabalha para ele é o melhor dos mundos E aí 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 E aí